Ela é uma empresária e ela tinha um contador que cuidava das suas contas. E este contador se chama Fabrício. Fabrício Paulo Garcia. A gente tem, inclusive, a imagem dele, não sei se você quiser colocar. O fato é que ele era um servidor público, trabalhava na Secretaria de Mobilidade. Não é esse de Boné que aparece ao lado da Depoente. Não, não. Isso aí foi uma pessoa que estava acompanhando. E ela disse que todos os pagamentos do IPTU dela foram feitos por este contador, que, por sinal, é servidor público. O Fabrício foi exonerado, Caio, está hoje aqui no Jornal Oficial, a portaria 1.478. Ele foi exonerado a pedido. Então, como eu disse, ele tinha cargo de assessor especial de gestão pública junto ao Departamento de Trânsito. ganhava R$ 7.265,37. Foi exonerado. E, na entrevista que fiz com o Jorge, foi a última pergunta que eu fiz para o Jorge. Jorge, o Fabrício, do pedágio, foi indicado o seu? E o Jorge confirmou. Foi exonerado hoje, quarta-feira, um servidor que atuava no Departamento de Trânsito, Fabrício. E ele acabou sendo citado em um depoimento da CPI nesta terça. Este, Fabrício, era um indicado seu? Também era indicado, mas eu não sei exatamente se ele está no 170, não sei qual a razão, tudo, né? E acho que ele pediu para sair. Não tem conhecimento oficialmente disso daí. Mas também era indicado, e eu acho que o fato de indicar, de sugerir, não significa também que você tem a culpa, tudo. Mas acho que ele está no meio de 170, não sei o certo, mas o Fabrício também era pessoa ligada a mim também.